A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pedimos a vocês que tenham junto aos computadores, celulares, conforme vocês estiverem nos escutando, uma garrafa com água ou um copo d'água, conforme vocês preferirem, para que ela possa ser fluida no final pelos espíritos superiores. Gostaríamos muito de agradecer pela companhia, pelo carinho de sempre, pelo comentário e dizer para vocês que é sempre muito bom a gente ler os comentários de vocês e ter esse retorno. É super importante. Mas depois, no final, o Júnior comenta alguma coisa que a gente leu. Quer dizer, a gente leu todos, mas a gente não consegue comentar a todos. Mas o Júnior depois vai conversar um pouquinho com vocês no final. Bom, então vamos aproveitar para agradecer a Deus e a espiritualidade superior, aos amigos de luz, porque sem eles nada disso aconteceria. E também aproveitando, pedimos que eles estejam agora conosco, vibrando, nos inspirando, e que as pessoas que nos escutam possam tão bem vibrar nesta mesma sintonia. Vamos formar, então, uma corrente do bem, fazendo com que as suas casas se incham de amor e de harmonia. Nesse instante, então, vamos unindo nossos corações, vamos esquecer nossos problemas, vamos serenar as nossas mentes, vamos entrar em sintonia com a espiritualidade superior. Pedimos que eles nos envolvam na sua luz e fluidos e que seja o evangelho de amor e de encontro com Jesus. E que as palavras que hoje aqui for lida, seja verdadeiramente seguido por todos nós. Que assim seja. Eu vou ler o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, para o Claudio Damascena Ferreira Júnior, é o que eu leio, que é uma nova edição, que é mais moderna e mais fácil a leitura. Mas se vocês tiverem o Evangelho Antigo, não tem problema, se quiserem acompanhar comigo. A gente está no capítulo 8, item 18. Instruções dos Espíritos Deixe que venham a mim as criancinhas. João, o Evangelista, Paris, 1863 Disse o Cristo Deixe que venham a mim as criancinhas. Essas palavras sábias, em sua simplicidade, não continham apenas um chamamento dirigido às crianças, mas especialmente às almas que se encontram nas regiões inferiores, onde a infelicidade que suportam faz com que elas não saibam o que é esperança. Jesus chamava para esclarecimento às criaturas adultas, mas que ainda estavam na infância da inteligência e da compreensão. Eram os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele não ensinaria nada a crianças que elas não pudessem compreender. Na infância, sob o domínio dos instintos infantis, que para as crianças é uma necessidade e um benefício. Elas não entenderiam o ensinamento e nem teriam vontade de praticá-lo. Jesus queria que os homens fossem até ele com a mesma confiança das crianças. Assim, ele envolvia as almas com a sua terna e misteriosa autoridade. Jesus foi o farol que iluminou as trevas, a claridade da manhã que despertou os homens. Ele foi o iniciador do espiritismo, que deve chamar a si, não as crianças, mas o ser humano de boa vontade. A vigorosa ação foi iniciada. Não se trata mais de crer cegamente e de obedecer de maneira mecânica. É preciso que o homem siga as leis racionalmente, o que lhe dará uma visão universal. Meus bem-amados, é chegado o tempo em que os erros que foram apresentados a vocês, como sendo verdades, precisarão ser revistos e a verdade triunfará. Nós ensinaremos o sentido exato das parábolas e mostraremos a forte correlação que existe entre o que Jesus falou e o que realmente é correto. É preciso dizer-lhe que a manifestação espírita alarga os horizontes. E eu, João, o evangelista, aqui estou como seu enviado, pois a manifestação espírita resplandecerá como o sol acima das montanhas. Olá, boa noite a todos. É uma alegria estarmos de novo com vocês reunidos. Deixem que venham a minhas criancinhas. Existem vários momentos narrados em alguns livros espíritas, da literatura espírita, que contam mais detalhes sobre Jesus aqui na Terra, na Orbe, e contam coisas maravilhosas das pessoas que se aproximavam dele, da energia boa que essas pessoas sentiam que atraía elas a ele. Imaginem só, né? Se a gente tivesse essa possibilidade agora. É claro que essa possibilidade existe, mas ela é feita de outra maneira, né? Na maneira da vida verdadeira dele pra cá, através de radiações, através de enviados, através de mensagens, de luz. E provavelmente muitos de nós, se não a maioria de nós, estava lá, presente de alguma forma ou outra, né? Até porque a população não era tão extensa, né? Eram poucas pessoas que existiam naquele tempo. Mas o que é interessante aqui, nesse texto maravilhoso do João Evangelista, não é só o fato dele dizer ou de esclarecer que as pessoas que deveriam se aproximar dele, deveriam se aproximar com a mesma intenção de uma criança, né? Da pureza da criança. Sem aquele pensamento, sem ver problemas, sem enxergar o desespero. Essa visão que a criança tem, que a criança está na alegria. Pra ela, a dependência que ela tem dos pais, né? Do carinho que ela recebe dos pais, é toda a sua sustentação. É óbvio que nós temos aí, pontualmente em alguns lugares, um tratamento até terrível. Terrível, que não vale nem a pena a gente mencionar aqui agora, né? Que alguns adultos têm para com crianças. É óbvio que o Espiritismo nos esclarece que criança é uma etapa de nossa vida corpórea, da qual nós precisamos, depois que a gente encarna, até para poder trabalhar com aquele senso do esquecimento, né? Da gente poder se aprimorar, para não vir com toda a nossa carga de nossas outras existências, né? Vim toda à tona agora. Então, a gente vem por esse período de dependência que nos deixa mais ou menos situados em relação aos que vivem no planeta atualmente. Então, a gente tem essa fase. Apesar de que todas as crianças já são milenares, né? Nós temos poucas crianças ainda com realmente sendo um espírito um pouco mais primitivo. Ainda há, mas é poucos. Então, todos já têm uma trajetória muito grande. Tanto que nós vemos frequentemente algumas crianças que a bagagem delas é tamanha que elas vão dar show, né? Tocam um piano, assim, que é um instrumento complicado, né? Tocam com uma facilidade. Têm uma interpretação, uma análise da vida, assim, complexa. Uma idade tão tenra, né? Falam, leem, escrevem. Nós temos casos ali que até revelam um pouco, né? De tudo isso que a gente fala o tempo todo, né? Da vida continua. Vamos lá, reencarnamos. Morremos, evoluímos um pouquinho a mais. Aquela velha história que hoje nós somos era o que nós éramos no passado, só que hoje um pouquinho melhor do que nós éramos no passado. Daí a gente pode tirar uma média, né? Mas voltando ao que eu estava dizendo, o que é interessante aqui, nesse texto que me chama bastante atenção, é que Jesus chamava para esclarecimento as criaturas adultas, mas que ainda estavam na infância da inteligência e da compreensão. Eram os fracos, os escravizados, os viciosos. Ele não ensinava nada às crianças, né? Não que não pudessem compreender. O amor que ele trouxe é a inspiração que nós devemos ter para a nossa vida presente. Nós temos muitos no nosso meio que sofrem do vício. Nós temos muito, muitas pessoas, conhecemos muitas pessoas, se não fizermos parte desse grupo, que sofremos com depressão, com ansiedade, com arrependimentos, né? Os arrependimentos são parte muito importante de nossas vidas. Não devemos carregar culpas, mas devemos sim deixar que o arrependimento marque a nossa alma, né? Para que a gente possa modificar a nossa estrutura. Quando a gente carrega uma culpa, a gente fica preso a ela. A gente não consegue se libertar dela, não consegue evoluir. Estagna, para. Então a gente tem que respirar fundo e dar aquele passo para frente e seguir. Seguir a caminhada, né? Em busca de Jesus. Ele ainda se mantém da mesma maneira, chamando aquelas pessoas que passam por todos esses tormentos. Basta que a gente o convoque com o pensamento e escute no silêncio da nossa alma as palavras de orientação que, com certeza, ele nos dirigirá. E assim a gente pode até renovar as nossas energias. Vocês não podem nunca esquecer que nós estamos no lugar certo, no planeta certo. Provas e expiações. Estamos com os nossos familiares que eram para ser. Geralmente é reajuste, geralmente é pessoas complicadas. Estamos passando por aquilo que devemos passar. Por isso que é sempre dito no silêncio da nossa alma, lá no fundo, que a gente tem que suportar. Porque isso é uma benção, uma autorização divina para que nós pudéssemos retornar ao globo terrestre e passar a nossa etapa de reajuste como forma de perdão por muitos erros cometidos ou que a gente comete ainda. Ainda aquele que pode, que pode ainda se arrepender. É sempre feito uma convocação. Pensa, analisa. Como é que está a tua vida hoje? Será que ela está presa à vida mundana, ao materialismo? Será que você ainda necessita que as pessoas te bajulem? Que as pessoas te vangloriem? Que elas retribuam tudo o que você faz? Nunca vai ser um caso de você com as outras pessoas. E sempre você com Deus. O fato de você estar aqui, você veio sozinho e vai voltar sozinho. Mas você vai encontrar muitas pessoas no seu caminho. Essa é a tua oportunidade de fazer a diferença. De conquistar as pessoas. E como eu estava dizendo, como o texto se referia, Jesus chamava as pessoas nas piores situações, nos piores estados emocionais possíveis, para que todos percebessem que há a salvação. Quer dizer, você pode sair dessa situação. Ele mesmo veio na condição humana, em todas aquelas condições que ele veio, porque era o único jeito de marcar, da gente poder ver que é possível. Se ali ele conseguiu fazer, nós também podemos fazer. Por isso que ele trazia as pessoas com todos os problemas para próximo de si, para mostrar o caminho. Há o caminho, sempre há o caminho. Nós temos que manter o equilíbrio. não devemos nos desesperar. Quando a gente entra no desespero, a gente acaba entrando na depressão. A gente acaba desistindo. Nós não podemos deixar isso acontecer. Nós temos que mudar constantemente o nosso pensamento. Substituir um pensamento ruim por um pensamento alegre, feliz, contente. Anote no papel boas lembranças que quando você se sentir triste, se sentir arrasado, leia. Leia aquilo. Ria. Procure alegria. Procure dar uma risada. Mude a frequência interna da tua mente para melhor. Respire fundo. Lembre-se quando Jesus veio, atraía aqueles que estavam nas piores situações para eles saberem que há uma saída. vida. E nós estamos aqui nesse planeta maravilhoso, cheio de provas, cheio de tentações, na qual nós tropeçamos o tempo todo, na qual todos os nossos vícios, todas as nossas malezas se afloram na pele, que esse é o lugar para isso. E aí a gente vai ter que se desafiar, a gente vai ter que pegar e se enfrentar, em primeiro lugar conhecer a si mesmo, e depois se enfrentar para poder resolver essas doenças, essas torturas mentais que nos afligem. Mas sempre pela alegria, pelo bom humor, pelo alto astral, pela bondade, todo aquele que persevera em fazer o bem, ele acaba corrigindo alguns males dele, automaticamente. Isso é uma coisa que vai acontecendo, ele vai adiando, vai empurrando, e vai curando e tratando algumas mazelas de sua vida fazendo o bem. Nem está percebendo isso. É constante nos relatos, nos livros, de transformações na nossa vida por atitudes. Muitas pessoas falam assim, pô, Junior, tu fala, né, e não é bem assim. Realmente, a mudança ocorre, não por falar, não por estudar, não porque a gente fica pesquisando, não pelas coisas que acontecem aqui em casa, com a Janete, ou comigo, com a minha família, mas as coisas acontecem para as pessoas que atuam. Quem atua vai sentir a diferença. Você não precisa ser um expositor, um livro, uma interpretação. Você tem que ser atuante. Olha, eu escutei isso aqui, vou pôr em prática. À medida que você atua, faz a diferença. as coisas começam a acontecer em sua vida. Experimente. Experimente praticar bons atos. Experimente praticar uma boa ação. E você vai ser um atuante. Muitas coisas não são determinantes, né, tem gente que se preocupa com muitos detalhes, e detalhes não são determinantes. Não são tão importantes quanto a atuação. Às vezes eu até penso no que eu vou falar, no que eu vou dizer, mas a pessoa quando atua, ela está gerando uma ação em benefício de alguém e em benefício próprio, porque as leis elas estão atuantes e a lei de ação e reação já vai agir corrigindo muitas coisas que ela fez. Então se você tem muitos tormentos na sua vida, comece a atuar, comece a agir para o bem, porque aí você já vai corrigindo agora. E quem sabe você se transforma até numa pessoa bem diferente e que consiga resolver todo um passado transformando em um novo ser, uma nova existência, dando uma nova razão para essa vida que te tortuou tanto, te deixou assim, tão triste. Traga alegria para a sua vida. Ajude os outros. Quando vier uma tristeza, vai ajudar alguém. Vai fazer uma boa ação. Esqueça de si mesmo. porque ficar parado e triste num canto não vai te fazer bem. Não vai te ajudar em nada. Nesse processo contínuo da vida. Bom, eu sempre torço, né, para que as pessoas comecem com um sorriso, comecem com boas palavras, comecem com abraço, comecem pensando melhor, desejando bem para aqueles que falam mal de vocês, porque essas são as atitudes iniciais que a gente deve começar e daí só vai aumentando, daí só vai tomando novas proporções. mas vamos agora então encerrar o comentário pedindo para que os bons espíritos possam fluir em nossas águas, colocando nela os remedinhos que nós tanto necessitamos. Pedimos agora que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento, que as nossas casas se encham de amor e de harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para a fluidificação das águas, que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos mares. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos infernos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão. Semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que a paz de Deus esteja sempre presente no coração de vocês e que procurem sempre dar o melhor de si. Procurem sempre fazer que o ambiente se torne o mais agradável possível. Isso é possível vocês transformarem o ambiente de vocês pela simples energia que vocês vão vibrar. Pela simples alegria que vocês vão emanar na atmosfera da casa. Não faz diferença se a pessoa está errada, está querendo colocar a culpa em situações que você também não tem culpa. isso não faz a diferença. O importante é harmonizar. É transformar aquele pensamento num ambiente bom, agradável e transformar todo e qualquer pensamento negativo num pensamento positivo. Tem aqui a Rosemary, né? Ela até nos comentários ela falou que se ela podia usar a gravação em um outro dia. Sim, Rosemary, está disponível no YouTube e vocês podem escutar o Evangelho quando vocês quiserem. Como a Janete mesmo diz, a gente faz uma vez na semana o nosso Evangelho, né? Vocês têm que ter um dia da semana e uma hora para fazer sempre naquele mesmo dia e hora na casa de vocês. Aí vocês fazem aquela oração de vocês sagrada, escutando o Evangelho, fazendo de vocês naquela data e naquela hora. Pode ser qualquer um, pode escutar o nosso quando vocês quiserem, mas vocês têm que ter uma data e hora sempre, para fazer sempre naquele mesmo dia. Mas podem sim escutar em qualquer momento que vocês estejam precisando. Exatamente, se sentiu triste, ela bota para ouvir, para escutar, para se sentir melhor, para melhorar o ambiente, e claro, faz bem, melhora. A minha filha diz que escuta de vez em quando no serviço, ela bota lá todos os dias para ver se melhora o ambiente no serviço dela. Até tem aqui uma... É a Janaína Alves. É a Janaína? Está falando do serviço? A Janaína Alves fala que está decepcionada com o emprego, e o Júnior deu agora o exemplo da nossa filha, da Amanda. Então, não é só tu. Não é só tu. Saiba que tem muitas pessoas que passam por isso, mas a gente tem que sempre lutar para ser diferente, para fazer a coisa diferente. E fazer um ambiente melhor, a medida possível. Quando a minha filha vem e fala assim, está difícil, está complicado, a gente fala para ela, que não é a tua janela de conteúdo, vai lá e faz melhor ainda. Trabalha mais, te dedica mais, te empenha mais. E assim ela vai indo. Faz parte, gente. As coisas acontecem como tem que acontecer. A gente tem que... Nós estamos na linha de frente para tudo na vida. Você sempre tem que se imaginar assim, estamos na linha de frente. É nós que vamos passar pelo problema, pela situação. Ela está ali. Como a gente vai passar é uma escolha nossa também. Se você quer passar como vítima, como sofredor, você vai ser envolvido nessa atmosfera. Agora, se você passar como uma pessoa tranquila, serena, perdoando, dando melhor, porque a verdade sempre vai vir à tona. Mais adiante, as pessoas vão ver, poxa, ele ali estava com a razão, está fazendo bem, não mudou a postura. Você vai ser reconhecido pelo que você é. Então, cuidado como você age. Sempre com otimismo. Claro que a gente está falando sem saber exatamente o assunto de cada um, a gente não sabe o que você está vivendo exatamente, então cada um tem que buscar o que é melhor para si. O que a gente fala é dessa mudança interior, dessa força que a gente tem que ter, que a gente tem que criar e tem que sair para a rua porque tem que trabalhar mesmo e às vezes tu ficando mal-humorada ou te sentindo mal, tu vibra de uma maneira tão ruim, tão negativa, que atraz mais coisas ruins para ti ainda, mais negatividade. Então, isso tudo é uma mudança que tu pode fazer internamente. Claro que a gente não sabe o que tu está vivendo e a gente sempre, é o que eu sempre digo para os meus filhos e eu também, se vocês soubessem a minha história, se isso não fosse um evangelho, se não tivesse tempo para conversar, eu também passei por momentos assim, mudei totalmente a minha... saí de um ramo e fui para outro completamente diferente. Mudou totalmente de ramo, é. Fui em busca do que eu me sentia bem, mas tive a oportunidade de fazer isso, então cada um sabe das suas condições financeiras, cada um sabe o que está vivendo e a gente tem o nosso momento. Hoje eu penso, se eu passei porque eu passei onde eu estava trabalhando, talvez era para mim ter passado mesmo, não foi nada de graça. Não foi em vão, é. Não foi em vão. Realmente eu tinha que estar com aquelas pessoas ali e passei, graças a Deus, por tudo isso. Hoje sou uma outra pessoa, tenho uma outra atividade, mas tenta mudar internamente. Tá, então deixa eu voltar aqui. O Marcos Aldri, ele fala do livro, né, Marcos? Bom, tem três livros na minha cabeceira, então ele está na fila. Não vou poder comentar daquele teu livro ainda, mas vai ter ainda, vamos ter oportunidade ainda, tá Marcos? Por enquanto, ainda não peguei um livro, né, mas ele vai estar na fila, está na listinha lá para poder, não comprei ainda também, né, mas tem três na frente, a gente depois vai fazer essa busca aí do livro. Maria Aparecida pede orações, para a família, né, eu posso te contar uma coisa, sempre há espíritos conosco, bons, e alguns que não são tão bons assim. A gente pode modificar a atmosfera, com bons pensamentos, a oração é a ferramenta mais forte para poder auxiliar nossa família. A gente tem que sempre pedir para que os bons espíritos nos mantenham calmos, nós temos que ter o pé no chão, o olhar certo, aquele equilíbrio, nós temos que sempre buscar o equilíbrio. Então, quando a gente achou o equilíbrio, vamos para a oração, aquela oração com força, com vontade, isso vai nos unir e nos fortalecer. a partir do momento que a gente modifica a nossa estrutura, não adianta porque a gente não vai conseguir modificar o outro, a gente tem que se modificar a nós primeiro e automaticamente vamos atrair bons espíritos e vamos mudando a energia da casa, os outros até podem demorar um pouco, mas com a nossa determinação de mudança, nosso desejo de mudar a energia do ambiente, acaba transformando no ambiente, tenha fé, faz a tua oração porque ninguém melhor do que tu que está precisando da oração para fazer a sua oração. Automaticamente você vai conseguir abrir e dizer para os bons espíritos aquilo que está te machucando porque a gente, eles não vão fazer nada para mudar a tua vida porque eles não interferem no teu livre-arbítrio. Agora, se você pedir orientação e luz, aí eles fornecem orientação e luz para que tu possa seguir. Para isso, vocês têm que estar em equilíbrio. Jorge Menezes colocou umas palavras ali que é dele, porque a gente fala daquilo que o coração está cheio. No caso, você é uma boa pessoa, Jorge, mas a gente é bem normal, bem simples, bem mais simples do que tu imagina. E nada do que a gente faz aqui é a gente, na verdade, né? É, não é a gente. A gente é só um instrumento. A gente reza bastante para que... Somos seres humanos como vocês, temos defeitos como vocês, estamos na mesma busca, aquilo que eu sempre digo, essa sintonia que a gente tenta unir com vocês, essa sintonia de amor, de paz, de esperança, é o que a gente faz, é o que vocês estão fazendo, vocês estão em busca disso, a gente também, a gente só está unindo isso. a única diferença que a gente está falando aqui, mas vocês estão dentro dos lares de vocês, como a gente está e com os mesmos desejos, com as mesmas vontades, então, nada de excelência para a gente, excelência, sim, aos bons espíritos que estão com a gente, que estão com vocês, e o Eugênio Lico, é o Eugênio Lico, salve, sempre digo salve para o Eugênio Lico, a Betânia de Portugal, a Tânia Maria, um abraço de Porto, Portugal, um abraço de Porto, diz que a gente parece estar próximo, é exatamente isso, e quando a gente começa a ler os comentários, a gente diz também aqui, nossa, parece que a gente está tão próximo, a gente identifica algumas pessoas, como se estivessem sendo espírita mesmo, olha a fulana aí, olha a pessoa ali de novo, a Mariana fez com a mãe dela, um abraço para sua mãe, Mariana, que bom, e família, que bom, a Marilina perguntou se é ao vivo, e não é ao vivo, no início nós fazíamos ao vivo, mas a nossa internet aqui não é boa, eles estão para passar para a fibra ótica, ainda não passaram aqui na nossa região, mas quando isso acontecer, a gente vai voltar a ser ao vivo, nós gravamos nas quintas-feiras, mais ou menos nesse horário agora, que são 16 horas, e às 17 horas a gente começa a fazer publicação para que seja, entre no ar às 20 horas da quinta-feira, e ela também falou, a própria Marilina, que a energia da casa dela mudou, ela está sentindo, isso é gradual, é óbvio que quando a gente faz o evangelho, a gente mentaliza, todo aquele benefício para a casa, a gente entra de corpo e alma, para que tudo se modifique, no caso, a gente que eu digo é quem está escutando, até quando eu escuto, nós escutamos os próprios áudios, a gente também pede para que seja tudo mais ou menos ajeitado, a atmosfera, o ambiente, a presença deles, para que tudo se ajeite, e a gente sempre fala isso. esse comentário que tu fez também serve para, eu não sei se é homem ou mulher, é Edi, que diz que não faz mais ao vivo também, porque está fazendo um curso, então, mas serve o mesmo comentário, um beijo para a Maria do Carmo, que está com a gente desde sempre, Daniela Loesch falou que a Flávia desencarnou, nós sabemos que a vida continua, aquelas boas orações para que ela seja bem recebida, eu sei que dói quando alguém parte, é claro que dói, não tem como não doer, mas sempre aquela dor de saudade, de alegria, não aquele desespero, não aquele arrependimento, porque eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, não, faz parte da vida, alguns regressam para o lar, nós também vamos regressar para o lar uma hora, alguns regressam antes, outros depois, alguns mais cedo, outros mais tarde, mas não entre em desespero, amor no coração, muita oração positiva, só para encerrar aqui então, Fabiana, diz que ela é de Paraíba, o Eri Lopes também é de Paraíba, o Rossando Clinton também, se eu não me engano também é lá de Paraíba, de Campina Grande, grande abraço a todos então, um abraço a todos os outros também, que também comentaram comentário com a gente no YouTube, só que a gente não tem como falar agora, porque são muitos nomes, mas a gente agradece o imenso carinho, e até na próxima semana, quinta-feira, um grande abraço para vocês, tá gente? Beijo para todos, boa noite, uma boa noite a todos. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online Nosso Encontro Familiar com Jesus Uma Produção Equipe Luz Espírita www.luisespirita.org.br Altyazı M.K. Obrigado.